Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Estou aqui na praia da Fazenda, em Ubatuba, Doutoral Norte de São Paulo. Hoje, quarta-feira, dia primeiro de fevereiro, pessoal. Estou começando o mês assim, passeando. Hoje tive folga do serviço. Aproveitei para vir conhecer essa maravilhosa praia. Marra aqui, pessoal, bem calma. Praia tranquila, deserta, não tem nada, pessoal. Não tem quiosque, não tem infraestrutura, só que é uma maravilha, pessoal. Praia grande demais, muito extensa. Ela começa lá e na frente lá, vem até aqui. Aqui bem no final dela tem um rio, pessoal. Você atravessa o rio e chega desse lado aqui. Aqui tem tipo um campo de futebol. O pessoal pôs umas traves ali. Pra você jogar no futebol. Aqui do lado, pessoal, tem uma ducha. Água doce. Maravilhosa. Você toma aquele banho no mar. Vai lá, tira o sal da água doce. Uma maravilha, pessoal. Um lugar ótimo. Recomendo pra quem gosta de aventura. Quem gosta de uma praia deserta. Você pode vir, trazer suas coisas, ficar de boa, curtir essa maravilha. A água aqui é bem cristalina, pessoal. Desse lado aqui que é um pouco turva devido do rio, a água ficou um pouco turva. Mas passou do rio lá, a água é maravilhosa, pessoal. Eu fui lá, aproveitei bastante hoje. Agora é duas horas da tarde. Hoje o tempo tá nublado, só que tá bem abafado. Saiu um sol. Agora tá um bom. Dá pra pegar aquela marquinha, pessoal. Quem gosta de pegar aquela marquinha, aquele bronzeado, dá tranquilo. Esse tempo aqui você fica mais bronzeado que quando tá aquele sol. Esse aí. Praia maravilhosa. Recomendo demais pra quem gosta de aventura. Aqui você tem a opção. Dá pra você vir pescar. Tem o rio de água doce. Dá pra pescar. Pessoa que gosta de jogar no futebol, na praia, curtir com a família, esse lugar é maravilhoso. Recomendo. Praia da Fazenda. Lugar deserto. Você pode trazer seu caiaque, andar stand-up. Pode aproveitar o máximo, pessoal. Aqui não tem ninguém enchendo o saco, não tem nada. Pode trazer sua churrasqueira, fazer seu churrasco. Praia. Se você, quem gosta de fazer churrasco na praia. Pode vir, aproveitar bastante. Traz suas coisas. Praia maravilhosa. Um lugar maravilhoso. Não se esqueça de se inscrever no canal, pessoal. Ative o sininho pra mais notificações. Praia linda mesmo. Gostei bastante. Ela é bem grande. E hoje tá bem deserta. Hoje quarta-feira. Dia 1º de fevereiro. Muita gente já foi embora de Ubatuba. As praias estão desertas. Mas geralmente a praia é grande lá que fica muito cheia, pessoal. Mas aqui tá bem tranquilo hoje. Lá de fundo, pessoal, tem uma ilha. Eu creio que é a Ilha Rachada. Que o pessoal fala que tem a menor praia do mundo. É bem ali de frente pra essa praia. Ilha Rachada. E é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho. Boa tarde, boa noite a todos. Um bom dia. Não sei qual hora você tá vendo o vídeo.